Olá amigo do portal WSports, tudo bem? A CBF já divulgou o calendário nacional da bola para 2014. Muitas mudanças. Para variar, os campeonatos estaduais vão sofrer mais uma vez. Comparando com os anos anteriores, o Campeonato Paulista perde 15 dias de preparação. Nos anos anteriores, a competição começou entre o dia 20 e 25. Este ano vai começar no dia 11. Sabe o que isso significa? Significa que os dois times de Ribeirão Preto, bem como as equipes do interior, vão precisar trabalhar mais cedo. Significa também que a margem de erro dos times do interior diminuiu. Começar o Campeonato com as equipes ainda em montagem, significa ter uma grande margem para ser rebaixado para a Série A2 do futebol de São Paulo. Vai começar o mês de outubro e nesse mês de outubro já é necessário que os times comecem a articular os seus times. Eu diria que errar nesse Campeonato Paulista, começando mais cedo da maneira que vai começar e curto da maneira que será, errar nesta competição será quase fatal. Depois, não venham me dizer que não foram avisados ou que não sabiam. Não podemos perder tempo. A montagem das equipes Botafogo e comercial precisa acontecer agora em outubro, pelo menos com gerente, com já treinador, com jogadores. Tentar economizar um mês de salário agora de treinador e de time de futebol para o Campeonato Paulista significa correr um grande risco. Portanto, calendário já foi divulgado. Os campeonatos estaduais estão espremidos. O Campeonato Paulista vai começar mais cedo. Que a gente fique bem atento para que a gente não sofra em meados do começo de abril com o fantasma do rebaixamento. Amigos do Portal W Sports, até a próxima.